Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma incrível aventura de H111, galera, e vamos dar sequência na aventura. No vídeo passado eu mostrei como tem a atualização e dessa vez eu voltei. Tem coisa nova, mas tem certas coisas que continuam exatamente da mesma forma. H111, você nasce, você dá alt-tab, você aparece morto. Chegou um cara gritando, ai, 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 e me matou, cara, acabei morrendo aqui, mas é até bom que eu nasci em um lugar distante e quero testar com vocês o novo sistema de respawn, que eu não mostrei muito bem no outro vídeo. Vamos lá. Você aperta respawn quando morre e em vez de nascer aleatoriamente, você nasce em um lugar completamente aleatório. Nascia em um lugar completamente aleatório e agora você pode escolher. Aqui está mostrando o lugar da nossa morte, ó, B9, onde nós estávamos, A9. Então, galera, já que estamos aqui, vamos testar nascer no meio de Pleasant Valley. Adoro Pleasant Valley, é a cidade da treta e vamos para lá. Estamos aqui, ó, pum, já tem tiro, meu Deus, que loucura. Ok, mantém, mantém. Deixa eu abaixar um pouquinho o som do jogo, que está um pouco alto para mim o efeito. Sound. Só um pouquinho de nada. Ok, beleza, galera. Bom, vamos tentar achar alguma coisa de arma, alguma proteção, porque como vocês sabem muito bem, o elemento agora de arma, de fazer munição, já era. Não existe mais, você não consegue mais, você tem que achar a bala da própria arma. Então vamos lá, isso é muito bom, porque volta, volta à antiga era do H111, que você tinha que se virar, cara, com munição, era escasso, você tinha que se virar para procurar. E, melhor de tudo, a porrada com a minha solta no melee, cara, e não no tiro. Isso que é o melhor de todos. Ok. Para cá, deu uma coisa. Opa. Ah, eu vi passo, você tem pleira aqui, a gazela. Bom, isso aqui já foi tudo revirado, como já é de costume, plenante vale, e todo mundo quer vir. E a gazelinha aqui dentro? Toma na porrada, toma na porrada, gazela, vai morrer na porrada. Vai morrer na porrada, vem, vem comigo, vem comigo, cara. Que loucura, meu irmão, vamos seguir ali para frente, para aquelas casas ali. Opa, o que eu li? Ah, um zumbi caiu. Tudo bem. Tem um zumbi ali atrás também parado. Estou sem arma nenhuma aqui, não tem nenhuma madeira para fazer arco e flecha. Então vamos tentar entrar na cidade, tem um pessoa morto ali? É um zumbi morto. Ok. Ok, galera, vamos nessa. Vamos entrar nesse primeiro, nesse prédio aqui da frente. Para ver se a gente acha alguma, alguma espécie de arma. Antigamente aqui costumava dar muita munição. Eu não sei como é que está hoje em dia. Vamos dar uma olhada. Bota a lanterna na mão, cara. Para poder explorar isso aqui. Açúcar, não me interessa. E vocês estão ligados, o que eu mostrei no último vídeo, se você não ouviu, confere depois, cara. Que o carro agora está muito mais fácil de ser encontrado. Carro, os veículos são muito mais fáceis de serem encontrados. Opa, munição. Ótimo, ótimo. Ótimo começo. Mas, por um outro lado, os carros estão estragando com mais facilidade. E, por outro lado, eles botaram as armas de uma maneira mais difícil de ser encontrada. Ok, cara. Eles estão equilibrando o jogo. Olha quanta munição. Ótimo, preciso só da arma agora. Olha isso, cara. Quanta munição de ponto 45. Ok. 9 milímetros. Café. Café é bom, mas não me interessa agora. Vamos dar uma olhada na parte de cima. Deixa eu apagar a luz para não chamar a atenção. Vamos dar uma olhada aqui, cara. Café. A garrafa de água vazia. E aqui? Café também. E aqui? Comida. Vamos pegar comida. Tem que ficar ligado, porque eu não estou sem arma nenhuma. E já tem cara na região dando tiro. Então, vamos ficar alerta. Nada para cá. Nem para cá. Nada para cá também. Caramba, cara. Tem que achar uma arma logo. Ache uma arma logo, Andarilho. Nada para cá também. Ok. Uma faca. Cara, tem uma coisa escrita aqui atrás. Nunca reparei. O que é isso aqui? Ra. Ra. Vamos ver se acha alguma bússola. Não. Nada para cá. Ok. Opa. Tem cara ali atrás falando. Passou um player ali. Passou um cara com a mão para cima. Vamos ficar espertos. Então, vocês estão vendo, cara, que essa desvantagem de nascer na cidade grande agora. Tá? Antigamente, cidade grande era um lugar que todo mundo queria ir. Agora, talvez seja um lugar onde as pessoas evitem ir, porque você chega lá e fica escasso para caramba de item, cara. Antigamente, tinha muito item. Agora, todo mundo nasce. E como todo mundo nasce, fica mais escasso. Ó. Eu te amo. Os caras nascem aqui com tudo, tá ligado? Vamos seguir. Vamos descer daqui. Vamos embora desse prédio, que não tem mais nada para a gente. Vamos lá, cara. Talvez aqui nesse mercadinho a gente encontre alguma coisa. Pelo menos umas... Opa, carro. Carro passando. Helicóptero caindo, tô ligado. Tem um airdrop caindo ali na frente, galera. Cara, tento pegar o airdrop, eu não tento pegar o airdrop. Cara, se eu tivesse uma arma aqui, ia até ir. Sem arma, é meio complicado. Nada pra cá. Nada. A gente nasce com uma faca, né? Agora que eu me lembrei que a gente nasce com uma faca. O que é isso? O que é isso? Eeeh. O barulho de ficar boa, aleatório. Help, help. Eu preciso de ajuda. Vamos lá, cara. Acho uma arma logo, Anderilho. Acho uma arma logo, meu irmão. Os carros estão dando para dar arma? Alguma coisa diferente? Não. Capacete. Fecha a porta. Aqui pode ter alguma coisa, cara. Vamos. Ah! Uma 12! Uma 12! Ótimo! Só não tem munição para ela. Vamos, 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 vamos. Calma, cara. Calma, calma. Calma, Anderilho. Mantenha a calma. Acho logo uma pistolinha, cara. Mas a 12 assusta. Não assusta, galera? Assusta. Nada para cá. Está vazio aqui. Vamos sair por trás. Vamos lá, vamos lá. No outro mercadinho. E o airdrop está caindo ali na frente. Mantém. Aqui, costuma ter munição. Comida. E duct tape. Eu não sei o que a duct tape está fazendo agora. Mas, vamos lá. Nada aqui. Opa. Stop right there. Put your hands up. Stop right there. Put your hands up, man. Será que vai dar essa moral? Será que tem essa moral? Tem um cara ali, velho. Eu estou sem arma nenhuma. Stop right there. Put your hands up. Where from? Não. Não, 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 não. Foi dar uma de bonzão. Acabei me ferrando, tá ligado? Foi tentar mandar o cara a mão para cima sem arma. Sem bala. Me ferrei. Tá bom, galera. Pleasant Valley está assim. Complicado. Escasso. Mas está legal. Vamos fazer mais uma coisa, galera. Vamos nascer. Nascer na parte norte. Vamos nascer na parte sul de Pleasant Valley. Para ver o que a gente explora. Meu Deus. Uma coisa que agora eu reparei. A gente está nascendo com a bússola agora. Para mostrar a direção. Isso é legal. Bom, antes de chegar em pleno de Vale, cara. Deixa eu pegar uma... Vamos tirar a vetos aqui. E fazer uma arquifleta para mim. Que é a primeira arma que a gente vai ter. Antes de chegar na cidade, cara. Eu estou querendo explorar ao máximo. Como que está o nosso... O novo sistema de respawn. Para poder ver se está valendo a pena. Ou não nascer na cidade grande. Ou ir direto para a região mais afastada. Para poder achar mais materiais. Será que está assim agora? Será que o campo está mais rico do que a cidade grande? Que antigamente era o contrário. Quer dizer, o campo até tinha coisas muito boas. Só que a cidade grande era sempre o lugar que todo mundo queria ir. Agora vamos ver se continua sendo. Pegar mais uns weed sticks. Ok. Mais um aqui também. Ok. Vamos fazer umas flechas aqui para a gente. Dá para fazer mais 10 tiros de flecha. Não é muita coisa. Mas já é alguma coisa. Se é que vocês me entendem. Eu morri ali, ó. Por aqueles prédios ali na frente. De repente a gente consegue voltar. Mas o danado pegou todas as balas. Eita, tiro, 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 tiro aqui na esquerda. Meu Deus. É na base, hein. Troca de tiro na base. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos devagar. O tiro foi aqui atrás. Ali. O tiro foi ali. O tiro foi ali. Troca de tiro insana. Meu Deus. Tem cara invadindo a base do outro, é isso? Vamos ver se a gente consegue chegar ali perto sem morrer. Vamos só conversar com os caras. Tiro o take rolando solto ali. Ó. Ó. Oh, wait. You're a Highlander? Are you going to make like an armsman? Oh, wait. Hello. Hey. Hello, guys. Oh, no. See you later. See you later. Hello, guys. There can be only one. Oh, my God. Shoot. Hello, guys. Please. I'm leaving here. Please don't kill me. I just respawn. Hello. Hello, Highlander. Oh, my God. Highlander. Oh, I thought you were my friend. Filha da mãe. Where's the header? There can be only one. I, I, I always love you. I, I always love you. Mesmo me matando. Então, galera. Ó. A cidade tá assim. Fui, sir. Põe suas mãos lá. Ó. Tá assim. Cheio de cara. Vamos nascer de novo. Põe suas mãos lá, sir. Vamos nascer agora, galera. De novo. Em Cronberry. Uma outra cidade grande. Para ver como é que tá o movimento. Vamos nessa. Ok. Onde é que eu tô agora? Tô um pouco afastado. Tem que ir pra Sudeste. Sul. Sul. Sudoeste, mais ou menos. Vamos seguir, galera. Vamos seguir. Galera, olha como é que o céu tá mais bonito agora. Bom, galera. Chegamos em Cronberry. Vamos dar uma olhada como é que tá essa cidade agora. Ah, meu Deus. Que susto, caralho. Que que foi isso? Que grito foi esse, cara? É aquele zumbi que grita? Pode ser. Meu Deus. Que susto. Nossa, cara. Nossa, cara. Cadê esse zumbi? Ah. Meu Deus. Até que as elas estão correndo assustadas. Calma. Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui nessa cidade, cara? O jogo mudou. Aterrou agora. Vamos dar uma olhada. Deixa eu tirar essa bota. Pra não fazer barulho. O barulho veio daqui de dentro. Não veio, pessoal? Essa garrafa d'água. Tá vazia. Tudo bem. Cadê esse zumbi? Sumiu daqui? Foi? Essa caixinha de arma agora, ela serve pra alguma coisa? Pra mais nada, né? Essa mesinha de ferramenta, na verdade. Falei errado. Vamos ver se acha alguma arma aqui dentro. Vamos. Tá ficando de dia já? Nada pra cá. Nada pra lá. Bom, tá ficando de dia que vai nos ajudar bastante. O que que é isso? Tem barril agora. Tudo bem, cara. Vamos seguindo pra presa de vale. Pra Cromerian, na verdade. E vocês percebem que o FPS agora deu uma melhorada bastante, cara. Antigamente a gente chegava na cidade. Ó, o airdrop tá caindo ali na frente, cara. O airdrop tá ali. Ah, meu Deus. Será que eu consigo chegar a tempo? Será, galera? Vamos tentar pegar o airdrop. Ah, meu Deus. Tomara que não tenha ninguém lá. Vai ser difícil. Vamos tentar. Galera, caiu pra essa direção aqui, não foi? Foi por aqui que caiu, cara. Vamos ver se a gente consegue achar. Foi por aqui que caiu, cara. Cadê a fumaça? Opa. Barulho. É vento. Ok. Onde será que caiu esse airdrop, meu irmão? Será que estamos perto? O mato tá fechado aqui. Não consegui ver a direção que ele tinha caído. E a fumaça não tá forte o suficiente. Não tá muito alta. Pelo menos pra mim não tá aparecendo. Tudo bem. Paciência, cara. Vamos seguir. Aqui! Aqui a fumaça! Achei! Vai, 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 Adarilho. Vai, Adarilho. Vai, meu irmão. Desiste não, cara. Vai que tu consegue. Vai que tu consegue. Nossa, a fumaça verde que eu... Dentro da base? É dentro da base dos players? Espero que não, cara. Vou botar com a flecha na mão. Na dúvida, né? Nunca se sabe. Não tem ninguém vindo atrás da gente. Tá ali, tá ali, tá ali. Parece que tá vazio. A princípio tá vazio, cara. Muito estranho não ter ninguém. Power drop. Mas tudo bem. Vamos tentar chegar... Antes de qualquer pessoa. Ó, tem uma gazela correndo. Mas não tem sinal de player, hein? Sem sinal... Tem player ali? Caído ou é zumbi? Eu acho que é zumbi caído, cara. Vai, Adarilho. Rápido, cara. Vai, cara. O que tem nessa drop, meu irmão? O que temos aqui também? Carroca vazia. Vai, cara. Vai. Chegamos, chegamos aqui. Finalmente. Tá de dia. Vai, agacha um pouquinho. O que é isso aqui, cara? É um flare? O que é isso, meu irmão? É um flare, cara. Tá de brincadeira. Harvest zumbi runner. Zumbi corredor. Vamos lá pegar ele. O que ele tem pra gente? Pano. Meu Deus. O que aconteceu com essa drop? Será que fizeram a limpa? Foi isso, né? Fizeram a limpa. Fizeram a limpa, cara. Chegaram antes, então. Por isso que sumiu tudo. Deve ser, galera. Vamos lá. Pegar esse zumbi. Ok. A gente tá fazendo isso porque a gente tem a faquinha. Ah, tem um loot aqui no chão, cara. Acho que chegaram antes da gente. Que droga. Pega esse óculos aqui bonito. Ok. Ok. Chegamos tarde demais. Tudo bem, galera. Tudo bem. Vamos voltar pra cidade. De Cranberry. Pra ver como é que ela tá, cara. Você vira que... Opa, tem mais uma coisa aqui. Machete. Ótimo. Uma arma melee. Maravilha. Vamos fazer uma mochilinha pra gente. Mais uma flecha. Ótimo. Beleza, galera. Vamos seguindo. E vamos que vamos, galera. Ó, o coelhinho da nada aqui. Tchau, coelhinho. Obrigado pelo seu... Ovo da Páscoa. Vamos ver o que ele dá pra gente de bom. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. O que ele deu? Nada? Ah, carne. Carne de coelho. Tudo bem. Dá pra comer. Eu preferi o ovo da Páscoa. Beleza, galera. Estamos chegando aqui em Cranberry, no centrão. Se os caras fizeram base aqui, porque pode ter coisa boa. Por aqui. E o servidor não permite mais fazer base nas cidades grandes. O que é muito bom, na verdade. Nada pra cá. Ok. Vamos ver se do outro lado aqui tem alguma arma pra gente. Caída. Uma pistola. Tudo limpo. Parece que passou player por aqui. Vamos dar uma passada na igreja, cara. Última esperança. Achei um kit médico aqui. Em cima da mesa. Isso é muito bom. É tão fácil de achar um kit médico assim. Munição de 762. Munição de AK-47. Ótimo. Falta só AK-47 agora, né? Opa. Night Vision. Ótimo, ótimo. Um pra noite. Dropa ele. Bota esse aqui de volta. Ok. Night Vision. Aqui um manchadinho. Machadinho. Ok. Calma. Calma. Calma, gazela. Não chama atenção. Finge que eu não tô aqui, tá? Só quero te comer. Só quero te comer. Só quero te comer, gazela. Mais nada. Vamos lá. Viado. Vamos lá. De repente a gente já chegou uma arma boa na igreja, cara. Olha, tem um player ali na frente correndo. Preparar pro combate, hein, galera. Preparar pro combate, hein. Os caras não tão pra amizade hoje em dia, mas não. Eu não tô pra igreja. Filha da mãe, eu tô pra igreja. Filha da mãe, eu não tô pra igreja. Filha da mãe, eu tô pra igreja. Filha da mãe. Oh meu Deus, oh meu Deus! Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! PLEASE DON'T M I. Oh meu Deus! Oh meu Deus! PLEASE BOIIII. Oh, bom. O que, o que, o que é meu? Eu estou aqui por spawn. O meu Deus! Oh meu Deus! MOTHERFUKAR! Eu não sei... Por que? Por que? Por que? Eu não fiz nada pra vocês Só queria ser amigo de vocês Na verdade Bandidos Mas é assim galera H1Z1, diferente de outros jogos Não tem conversa Algumas vezes você acha da sorte De encontrar uns jogadores legais Só que em servidor cheio como esse que estou jogando É difícil Muito difícil Galera, tá gostando da série do H1Z1? Deixa o teu joinha Escreva no comentário O que você está achando do jogo Dê sugestões do que eu posso estar fazendo Muito obrigado pela apresentação de vocês Se inscreva no canal, quem está chegando pela primeira vez Muito obrigado Fiquem bem, até o próximo vídeo, um forte abraço